Salve galera, muito boa noite a todos, estamos aqui para gravar mais um vídeo e falar com vocês aí sobre trinca-ferro que canta baixo como que você vai fazer esse passo aí cantar alto, soltar aquela bitola e cantar bonito como deve ser sim pessoal, o trinca-ferro é um tipo de passo que ele canta muito alto e se o senhor está cantando baixo aí eu vou explicar alguns motivos que possa estar acontecendo com o seu passo para que você possa estar solucionando esse problema é muito comum em algumas qualidades de trinca-ferro, alguns tipos de trinca-ferro, está cantando baixo mas com o Eliezer aqui você vai ter a dica certa que vai estar fazendo o seu passarinho melhorar e aumentar esse canto aí eu já quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like porque aqui nós trazemos dicas diárias que vai fazer total diferença para fazer o seu trinca-ferro cantar sem sombra de dúvidas, se você tem algum problema com o seu passarinho escreve aqui nos comentários que eu vou estar ajudando você a solucionar esse problema com a sua ave de uma forma rápida e fácil, porque aqui nós trazemos dicas que realmente funcionam para você minha recomendação para você que está com o passarinho sem cantar é assistir o último vídeo que eu postei vídeo de sucesso e dá muito certo essa dica que eu falei no último vídeo que eu postei na segunda-feira no caso ontem, beleza? pessoal, o que procede, o que acontece com o trinca-ferro que canta baixo? primeiro eu vou falar de dois tipos de trinca-ferro que canta baixo o primeiro trinca-ferro que canta baixo, que é normal, é comum ele canta baixo vai ser aquele trinca-ferro que é mansarrão aquele passarinho que está no processo de amansar, aquele processo de adaptação se o seu trinca-ferro tem em torno de um ano e meio, dois anos de garola é comum esse passarinho começar a cantar baixo e depois ao longo da temporada ele aumentar esse canto o trinca-ferro mansarrão, por causa da mudança de ambiente, ele sofre bastante e acaba que esse choque aí reflete muitas das vezes no canto o passarinho mesmo bravo, mesmo bravajado ali, ele canta, só que canta baixo porque não tem segurança no local onde está e devido ao movimento aí isso faz com que o seu passarinho canta baixo uma das soluções para trinca-ferro mansarrão que canta baixo é fazer o manejo da capa você vai perceber que ele vai se sentir um pouco mais seguro e vai aumentar essa bitola aí ao longo do tempo mas é muito comum isso aí não chega a ser um problema, não chega a ser um defeito do passarinho segundo motivo de certos trinca-ferros cantar baixo se você tem um trinca-ferro filhote e filhote que eu falo é de um ano até dois anos esse trinca-ferro vai cantar baixo porque ele ainda não formou o gogó, não formou a voz é um passarinho que vai cantar um pouco mais sino mas não vai conseguir cantar a bitola rachando vai ser diferente de um canto de um trinca-ferro que tem 3 para 4 anos você pode ver que o trinca-ferro que é mais experiente ele fica parado no puleiro, levanta a cabecinha para o alto ali e mete canto então é muito comum o trinca-ferro filhote cantar baixo então você vai ter que observar a idade da sua ave, beleza? e o terceiro caso que vai fazer total diferença que vai estar fazendo o seu trinca-ferro cantar alto que é um segredozinho que muitas pessoas não sabem é a questão do local onde o seu pássaro vive sim pessoal, onde o seu pássaro vive e influencia diretamente no canto dele, na bitola dele se o seu passarinho vive numa gaiola pequena se o seu trinca-ferro vive em um ambiente de 40 cm esse passarinho não vai estar voando esse passarinho não vai estar treinando o pulmão não vai estar exercitando e essa falta de voo faz total diferença para o seu passarinho ter uma bitola maior logicamente, eu falei aqui que com certeza a idade volga bastante mas se o seu passarinho está numa gaiola de 2 metros, 3 metros esse passarinho tem mais resistência esse passarinho tem mais potência, tem mais pulmão para poder soltar aquele canto ali estridente agora se você bota o seu passarinho numa gaiola pequena não pode se você segue meu canal aqui você dá aquelas alimentações que eu indico o seu trinca-ferro tem que morar num voador do mínimo de 2 metros porque alimentação rica em calorias alimentação rica em proteínas que vai fazer diferença para o seu passo mas se vocês não colocarem no voador o passarinho vai estar sempre cantando um pouco mais baixo o pássaro tem que estar morando no voador e a gaiola de passeio, como disse, é passeio uma vez ou outra você vai estar botando ele ali para dar aquele rolê mas o certo é um voadorzão para o passarinho estar aí naquele arejador voando, marchiando muitas pessoas falam assim aliás, a minha fêmea não apronta por que não apronta? gaiola pequena a fêmea precisa voar para marchiar, para criar ordem então, fica com essa dica do Elias eu quero pedir para vocês já compartilhar esse vídeo em um grupo de whatsapp para me ajudar aí ajudar a divulgar o nosso trabalho e assim, tem dúvida? comenta aqui que eu vou estar respondendo em casa de vocês e um forte abraço essa semana vai sair outro vídeo aí para vocês que estão com problema com o seu trinca-ferro de não cantar eu estou gravando menos vídeos uma quantidade menor de vídeo por causa do meu serviço como vocês podem ver vocês não estão ouvindo nenhum passagem em cantar eu estou no meu local de trabalho e eu retorno para casa no final de semana e quando vocês verem eu passei com a Tânia porque eu estou em casa beleza? no mais, forte abraço compartilhe esse vídeo tamo junto